O Colégio Americano de Radiologia, ou ACR, American College of Radiology, é uma das entidades que regula a prática da radiologia nos Estados Unidos. Ele acredita nos aparelhos que realizam exames com baixa dose de radiação e, ao mesmo tempo, com qualidade diagnóstica. Quando você faz o processo de acreditação pela ACR, você é submetido a uma avaliação que envolve vários aspectos da prática da sua especialidade. Tanto do ponto de vista da avaliação dos equipamentos, se estão adequados à prática radiológica, bem como da formação dos profissionais médicos e não médicos que atuam nessa área. O Einstein conquistou essa acreditação depois de reavaliar todos os protocolos, seguir todos os critérios estipulados pelo ACR e conseguir uma dose de radiação necessária e diagnóstica para cada paciente. Foi o primeiro hospital fora dos Estados Unidos, nós fomos pioneiros nessa área. Nós conseguimos a acreditação na área de tomografia, mas também na área de mamografia e de ultrassonografia. A tomografia computadorizada é um método diagnóstico que envolve a utilização de faces de raio-x muito finos que fazem imagens de alta resolução do corpo humano. São médicos radiologistas, biomédicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e toda a equipe está muito preocupada com a segurança, tanto do profissional quanto do paciente. 100% dos equipamentos presentes aqui na nossa instituição tem essa tecnologia nova, que embora seja uma tecnologia muito avançada, nós conseguimos implementar em todo o nosso parque de equipamentos. O investimento do hospital em equipamentos é enorme. Os equipamentos são de última geração, são os melhores do mundo. O Einstein é o melhor hospital da América Latina. E para a gente conseguir essa acreditação do ACR e conseguir mostrar para os outros lugares que a gente consegue fazer o exame com qualidade, baixa dose de radiação para o paciente, é um resultado muito significativo. O hospital e a radiologia se equiparam a níveis internacionais de qualidade. Essa obtenção do certificado, a qualificação desse exame para poder obter esse certificado, só é mais um fator que contribui para que a gente saiba que a gente está trabalhando num serviço de excelência. Agora, com a acreditação do ACR, American College of Radiology, a gente pode garantir aos pacientes que eles vão realizar um exame de tomografia com baixa dose de radiação e com diagnóstico.